Jovem tira a própria vida por supostas decepções amorosas. É isso aí, minha família. Este é um caso bizarro que chocou os moradores do bairro 15 Casas no Zaire. Tudo porque a jovem não tirou a própria vida dentro da sua casa, mas sim do lado de fora da sua casa e numa árvore. Quando os moradores acordaram, encontraram um cenário extremamente pesado. Uma jovem pendurada na árvore. Este caso aqui também tem várias versões, porque raramente as pessoas que querem tirar as suas vidas se movimentam muito. Tipo, estás na tua casa. Há várias formas que podes tirar a tua vida na tua própria casa. Mas não, ela saiu de casa e foi tirar a própria vida fora, chocando todos os moradores. Há quem diz que ela foi colocada lá. É uma opção? Pode ser que sim. Há quem diz que ela queria chocar os moradores. Há quem diz que ela tirou a própria vida por decepções na vida. E você vai ouvir as versões e no final vais tirar as próprias conclusões. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês. Vou subir um abraço para mais um vídeo. Se inscreva no canal e deixe o like, porque é muito importantíssimo. E ative o sininho das notas de perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo, e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Esta jovem que vocês estão a ver na tela chama-se Jaquelina Kanga Joyce. Tem 20 anos de idade e é residente no Mbanzakongo, província do Zaire. No dia 30 de maio de 2024, que foi numa quinta-feira, ela foi encontrada morta, pendurada numa árvore. Ela tirou a própria vida, se amarrou e se jogou. Essa é a versão principal, né? Do caso. Os vizinhos encontraram o corpo da jovem Joyce pendurada numa mangueira próximo da sua casa. Os vizinhos afirmam que não entendem por que a jovem tirou a própria vida. Até porque ela não apresentava sinais de alguém que está passando por problemas, de alguém que está doente, de alguém que está com problemas psicológicos, não. Parecia uma jovem normal, feliz e sorridente. E no dia 31 de maio, o SIG confirmou que estaria a trabalhar para tentar entender o assunto. Até porque todos que tiram a própria vida deixam sempre um bilhete, minha família. É tipo regra. Ninguém se mata. Então assim foi... Talvez tem casos assim, talvez tem. Mas os suicidas sempre deixam uma carta para justificarem o que fizeram. Se bem que o que eles fizeram é injustificável, mas eles fazem questão de escrever. Não tinha nenhuma carta aí, minha família. Nada. E aí começaram a surgir várias histórias. Alguém lhe colocou lá. Alguém queria a jovem morrer. Por quê? Até que algumas amigas próximas que querem ficar no anonimato trouxeram à tona uma versão que... Epa, talvez faz sentido. Segundo as amigas próximas, dizem que ela não tem 20 anos, mas sim 30 anos. E ela perdeu dois filhos recentemente. Dois filhos. E ela não conseguiu superar essas perdas. Tipo, perdeu um filho. Perdeu dois filhos. Deu uma só vez. Desde então, ela já não era a mesma. Ela até podia rir. Ela podia viver a sua vida. Mas já não era a mesma pessoa. Porque essa decepção era uma decepção que ela não conseguiu suportar. Minha família, é difícil perder dois filhos assim rapidamente. É difícil entender isso. E segundo as amigas, isso aqui consumia ela por dentro. E além dela perder os dois filhos, essas amigas também afirmam que a relação dela com o marido já não era uma relação estável. Havia muitos problemas e ela já não estava feliz naquele relacionamento. Talvez, né? A morte dos filhos não ajudou o casal, só destruiu o casal. Porque tem homens que quando a mulher perde os filhos, ficam mais distantes. Por outro lado, as mulheres quando perdem os filhos, elas precisam mais do amor, do carinho, da presença do marido. O homem às vezes não quer saber, mas a mulher às vezes quer aquele carinho, aquele abraço para conseguir sentir que não, tá bom, perdi os filhos, mas o meu homem está aqui ao meu lado. Talvez isso também foi uma gasolina para ela tirar a própria vida. Talvez sim, talvez não. Segundo uma vizinha que falou com o portal do Zaire, de nome Zaire News, ela disse que por causa dessa relação estar assim lenga-lenga, houve uma reunião familiar para que a relação voltasse do jeito que era no passado. Só que não houve nenhuma resolução satisfatória nesta reunião e os problemas continuaram. E na quarta-feira da mesma semana, ela fez uma promessa inquietante. Ela disse que se os familiares dela e os familiares do marido não chegarem numa conclusão certa, não solucionarem o problema que ela estava a viver com o marido, então ela própria ia tomar uma decisão. Ela própria ia resolver o problema. E segundo a vizinha, no dia seguinte, ela foi encontrada morta, pendurada na árvore. E segundo a vizinha, possivelmente, quando ela disse que iria resolver o problema, ela está dizendo que não é para, vou tirar a minha vida para eu viver feliz, para eu seguir a minha vida tipo nada. Será que é isso? Lembrando que ela teve que sair da sua casa para chegar na árvore. Vamos supor que ela foi esforçada a fazer isso ou ela foi forçada a fazer isso. Ao lhe arrastar de casa até a árvore, os vizinhos deveriam ouvir alguns barulhos, mas não ouviram completamente nada. Então, ela própria saiu nas calmas, no cubico e pegou a corda e se pendurou. Talvez isso. Ou também, talvez, ela foi morta dentro de casa, de uma forma bem controlada e depois, como já estava morta, ela foi arrastada e pendurada. Uma autópsia bem detalhada pode definir como é que ela se morre por causa da corda ou de uma outra forma. Mas, conhecendo a nossa fraca perícia, então, não sei não, minha família. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter uma barra, essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro. E, sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse, eu não tenho nenhum método de pagamento online, estou mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp, vai fazer a tua contribuição, vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo junto. Então, vão rolar só teorias atrás de teorias. Não vamos saber o que realmente aconteceu. Vamos supor que foi por causa mesmo das decepções que ela vivia em casa e que ela tomou a decisão de tirar a vida. Vamos supor que esta versão verdadeira era necessário ela fazer isso? Não. Ok. A perda dos nossos filhos é uma coisa que ninguém está preparado para lidar. Eu acho que a gente nasce para sermos enterrados pelos nossos filhos. Não nos enterraram nossos filhos. É bem pesado isso aqui. Mas ninguém prevê o futuro. Isso não quer dizer que é o fim do mundo. Deus sabe porquê aquilo aconteceu. Temos que aceitar. Eu não sei as circunstâncias que os filhos morreram. Não sei. Não foi dito. Talvez morreram em circunstâncias misteriosas. Mas não é o fim do mundo. E ter problemas dentro de casa não é a gasolina suficiente que pode nos levar a tirar as nossas vidas. Ok. As crianças se foram. O mínimo que a mulher podia receber era o apoio psicológico presencial do marido. Ela não recebeu isso. E ficou estressada. Se calhar é isso. Mas não é o motivo principal que pode nos obrigar a tirar as nossas vidas. Não é. 30 anos ainda tinha tempo para fazer outros filhos. Tinha tempo sim. Dizem que a nossa polícia está investigando o caso para depois fazer um comunicado e vão falar o que realmente aconteceu. Vamos aguardar? Vamos aguardar. Mas conhecer a nossa polícia vai ficar mesmo em suicídio. Infelizmente. Mas talvez tenha alguma coisa ruim neste caso. Por exemplo, no dia que ela saiu de casa e foi fazer o que fez. Onde estava o marido? Estava em casa? Estava em casa? Dormiu? Não se apercebeu que a mulher saiu de casa e levou alguma coisa aí e se pendurou? Talvez o marido não estava em casa. Essa parte aqui também não temos noção. Sabe por quê? Os familiares ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Não estão a falar nada. Então, os vizinhos também estão a falar aquilo que eles acham. Por exemplo, a vizinha que falou que possivelmente foi os problemas com o marido e amor dos filhos, não explicou se o marido estava em casa ou não. Talvez, podemos supor que como havia muitos problemas, eles estavam em lugares separados. Ok. Aí, o marido se safa porque vamos entender a sua ausência. Mas, que deve ser investigado? Eu acho que deve sim ser investigado, minha família. Tem muitas lacunas neste caso. A tua opinião nos comentários deste vídeo. Diga não. Eu sou isso. Se você gostou deste vídeo e deste like, compartilha para mais este acesso a esta informação. Eu sou o hola. Eu sou o ar. Você mexer agora. Ficamos familiar. Ficamos. 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 Ficamos.